Fala turma, tudo na paz? Observe o que a gente tem aqui para vocês hoje. Farol de BMW 118i, onde a gente vai fazer a transformação completa desse farol, colocar endwise e projetores. Se você quiser acompanhar esse trabalho, fica até o final do vídeo que vocês vão ver como que esse farol vai ficar. Como de praxe, vamos pegar aqui a parte de iluminação dela, a gente tem aqui a lanterna, agora vamos acionar o farol baixo e o farol alto. Essa é a luz baixa e essa é a luz alta. Como vocês já viram, pequena parte do funcionamento desse farol, a gente também vai pegar e aferir as potências. Mas o que a gente quer aqui é pegar esse farol e transformar nesse aqui. Então já vai observando o original e como que ele vai ficar, desse jeito aqui, com as argolas de endwise. diferenciado, né? Observa aí, olha a diferença de farol. Sem falar com a potência de luz que a gente vai aferir agora, desse farol original, depois a gente vai aferir com esse farol montado. Isso tudo sem falar da estética, né? Que o farol ficou maravilhoso. Tanto apagado, quanto aceso, né? E não se preocupe se você tem um farol usado aqui com a lente trincada, craquelada, bem arranhada ou amarela, a gente faz a restauração, tá? Esses faróis, inclusive, foram restaurados as lentes. Esse é um dos processos que a gente costuma fazer aqui na loja. Por exemplo, aqui tem um azira que a gente tá fazendo essa restauração da lente, troca dos projetores e atualização do DRL. Só pra vocês terem uma ideia da poeira que faz, ó. Aqui é uma cabine de sujeira e pintura e lixamento que a gente tem. Então, essa aqui é a lente que tá em processo de lixamento. Olha a quantidade de pó, de policarbonato, que já foi retirada aqui dessa lente. Pra retirar os craquelados e as microfissuras da lente. Inclusive, isso aqui, se você quiser ver depois sinalizado, já vai lá no nosso Instagram, educar.lumiar, que a gente tá mostrando esse projeto lá. Então, se você quiser acompanhar esse processo desses faróis e outros que a gente tá sempre postando aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa teu like, comenta aí embaixo e compartilha esse vídeo aí nos grupos. Temos também uma área dedicada pra quem quer aprender a fazer o trabalho. Tá na descrição do vídeo. É o nosso curso de retrofit avançado, que ainda tá em desenvolvimento. Tem bastante conteúdo já aplicado no nosso curso. E também temos uma área destinada ao pessoal que já trabalha na área e quer pegar umas dicas aí, bem rápida, que vai salvar você aí, às vezes, no perrengue. Aí a gente tem o Close Frame no Instagram. Mas, vamos lá. Pra você que tem interesse em fazer esse projeto, quer mandar o farol pra gente, a gente vai fazer um comparativo bem legal pra vocês entenderem como é que é o processo aqui. Não só a estética, né, mas a questão de iluminação, que vai melhorar bastante também. Pra gente fazer esse trabalho, a gente tem que retirar a lente do farol, tá? Não dá pra fazer com a lente no lugar. Então, tem todo um trabalho ali específico pra poder fazer essa retirada dessa lente. Olha o foco. Então, aqui a gente tem o foco do farol baixo. Vamos projetar lá na parede e ver quanto que ele gera de potência. Vocês devem estar curiosos com esse projeto aqui que está saindo também. Esse aqui é um farol de um Ford Fusion G2, pra quem não sabe qual farol que a gente está falando. Olhando por essa lente aqui, você já vai saber qual que é o Fusion. Onde a gente está colocando um bilé de laser no farol baixo e mais um bilé de na luz alta. Esse também é tema pra outro vídeo. Que, inclusive, foi uma situação curiosa, tá, galera? Vou contar pra vocês bem rápido. Esse farol do Fusion, o cliente entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, mas na semana que ele entrou em contato com a gente, a gente estava com muitas mensagens, acabei não conseguindo responder ele a tempo. Tive também um problema ali com nossas mensagens, que eu respondendo lá, turma, coloquei em clicar e ler tudo lá. Leu 250 mensagens que a gente tinha pra responder. Então, às vezes, você entrou em contato com a gente, a gente não te respondeu ainda, insiste um pouquinho que a gente vai te responder. Eu tento estar zerando ali todas as mensagens, todas as semanas. Então, se eu não te respondi dentro de algumas semanas, às vezes pode ter sido que essa mensagem foi lida ali, que às vezes já aconteceu duas vezes. Quer dizer, eu clicar em ler todas as mensagens e ter esse tipo de problema ali, eu não consegui responder todo mundo. Mas nesse caso aqui, o cliente foi ousado. Ele pegou, foi no Mercado Livre, pegou o nosso endereço, o nosso catálogo no WhatsApp, comprou o farol, mandou pra gente e escreveu na caixa, meu número de WhatsApp, por favor, entrar em contato. Aí a gente entrou em contato com ele e fechou esse projetão aqui, que vai ter vídeo no canal pra vocês. Tá vendo aí que é uma lixinha de prioridade, o que são os faróis que os clientes fecharam os pedidos há mais tempo. Então a gente vai fazendo os trabalhos de acordo com os pedidos que vão chegando. Peço um pouco de paciência, às vezes você entra em contato com a gente no WhatsApp, não adianta falar que o nosso atendimento ruim, não adianta xingar, não adianta fazer nada, que, infelizmente, a gente é um serviço bem delicado, não tem como a gente botar 10 pessoas aqui pra passar o orçamento, se não vai ter como a gente tá pegando todos esses projetos pra fazer. Então, vamos fazendo aqui o nosso projeto do nosso tempo, quer fazer um trabalho com a gente, o nosso WhatsApp tá na descrição do vídeo, chama lá, aguarde a sua resposta que a gente vai te responder e tentar bolar um projeto ali pra você. Chega de 9 horas e bora pegar a potência desse farol. Então essa aqui é a iluminação do farol baixo, ela fica ligada aqui enquanto essa iluminação abre, observa que ela pega bem pouco daqui, até por aqui assim, isso aqui vai mudar muito na hora que a gente montar os projetores. Vamos acionar a luz alta pra ver onde que ela pega. Então já observa a luz alta que ela fica bem centralizada. Como o nosso projetor que a gente vai instalar no farol baixo, ele também faz luz alta, você vai observar que a gente vai ganhar um campo de visão de fora a fora aqui assim, que isso é muito bom pra gente que tá dirigindo aí, principalmente de estradas sinuosas. Já pegando aqui a potência de luz alta, 293 lux, tá na escala de vezes 10. Vocês estão vendo aqui que pra quem é antigo no canal, a gente fazia medição na antiga loja, era bem mais próximo da parede, era em torno de 3 metros de distância da parede. Agora a gente tá medindo aqui a 10 metros de distância, então naturalmente a luz vai chegar mais fraca aqui. Mas o intuito do nosso luxinho é a gente medir a potência que tá sendo ganha, né? Quanto que a gente vai ganhar com o nosso projeto que a gente vai montar. Então vamos pegar o parâmetro aqui do alto original, 291 lux nessa distância e vamos ver se vai melhorar depois que a gente montar o projeto. Então vamos acionar agora a luz baixa pra gente ver. Bem no seu ponto máximo aqui da luz baixa, vamos ver sua potência. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, 80 lux. Então, não é dos mais fortes. Ilumina, mas não é o mais top. Paral consideravelmente bom nessa distância. No baixo, ele teria que dar em torno de uns 400 lux. Beleza? Só pra vocês já terem um parâmetro. Então já olha aqui a questão do ofuscamento. Bora começar a fazer o trabalho aqui de montagem dos projetores nesse farol. Então, pra quem é curioso e já quer saber como que fica, ali já tá o modelo pronto e aqui o original. Olha as canaletas do farol tudo limpa. Me pergunto se vai ficar fio pro lado de fora. Eu já falo pra vocês ou vocês aguardem o final do vídeo pra ver. Aqui a gente tem lâmpada H7 no alto e no baixo. E aqui a gente tem as caixinhas, ó, com todos os projetos que estão em andamento nessa semana. Os projetores que a gente vai estar montando aqui no farol e agora vocês acompanham comigo aí uma timelapse da montagem desse kit. Tchau, tchau. É, turma. Olha o resultado aí, ó. Deixou o alto tudo montado, os projetores montados, tudo no capricho de ligar aqui pra vocês verem. Vocês viram parte ali do alinhamento dos faróis? Vocês viram ali que dá um certo trabalho fazer toda a montagem. Tem algumas técnicas que isso aqui a gente ensina tanto o nosso close-of-friend quanto o nosso curso de retrofit avançado. Mas vamos lá. Vamos medir a potência pra quem quer ver quanto que esse farol passou a gerar de luz. Agora vocês estão vendo o farol baixo em funcionamento tá naquele cut-off detalhado, cortes incertinho. Mas observa a luz alta. A luz alta é diferenciada. Fica muito forte. Por quê? A gente tem o projetor que abre o foco e mais um auxiliar de luz alta onde ele abre o foco também. poderia, em vez de ter colocado o projetor talvez só a lâmpada de LED daria certo também ficaria ótimo. Então já pega aqui aquele cut-off top isso aí entrando aqui corte azulado. Mas agora olha a iluminação lateral quanta luz a gente tem desde aqui então vocês já observando que já tem luz até lá então a gente tem uma amplitude muito maior. Como vocês viram que o farol original era limitado aqui e aqui assim agora a gente tem uma iluminação que pega desde aquele canto roda até o canto de cá então ilumina bastante. Potência e luz já observa aí passou para 670 lucros onde era 80 só se fazer uma conta aí de divisão vocês vão ver quanto mais forte que é esse farol. E aqui a gente está falando do baixo vamos acionar o alto acionando aqui a luz alta observa agora a luz alta a luz alta ele aciona tanto o projetor de luz alta quanto o projetor do baixo então duas coisas aqui a gente tem o campo de abertura de iluminação do projetor está no farol baixo e essa concentração de luz toda aqui é o auxiliar de luz alta então ali tem luz então já vamos já vamos aqui observando o farol baixo onde ele está bem no corte lá como não estaria atrapalhando quem vem na direção contrária e aqui a gente tem a luz alta onde teria todo o seu foco máximo já observando a potência aqui do seu foco máximo nossa ficou forte nosso look sempre passou por escala de vezes 10 fazendo com que os 197 lux que estão sendo aferidos aqui eles tem 19.300 lux na luz alta onde vocês observaram que na luz alta anteriormente se não me engano a gente tinha em torno de 400 lux então aqui vai ficar bem mais top depois eu vou pedir vídeo pro cliente ele rodando a estrada então já vai dando uma focada aqui de frente aqui vocês vão conseguir ver nítido o funcionamento da luz baixa e da luz alta então já foca aí na luz baixa pega a luz alta aí é galera fica indigesto falta a pena agora encaixar a lente fechar esse farol em velho do nosso cliente vamos lá turma ligação elétrica tudo ligadinho bonitinho então fica tudo dentro do farol só colocar a tampinha traseira aqui e esse farol tá pronto então esse é o resultado do farol finalizado ambos os lados olha só que coisa linda deu vontade de pegar em uma BMW 118i pra montar um projeto desse e ver montado no carro e mostrar pra vocês vamos ser sinceros ficou bem top galera olha obrigado pra vocês verem olha a transparência dessa lente que a gente revitalizou galera ó linda tá faltando fazer aplicação do PPF não chegou nossa película pra poder fazer aplicação aqui a tempo antes de mandar pro cliente então vamos ver se cliente consegue fazer essa aplicação do PPF ali em São Paulo nosso zap orçamento tá ali e dá uma olhada aí mais uma vez particularmente eu acho que um dos endos mais bonito que esse modelo 3D ele dá uma dimensão assim no acrílico grosso fica desse jeito aqui pessoal espero que vocês tenham curtido esse projeto dessa BM então nosso zap pra contato tá aqui nessa plaquinha ou se você quiser clica no link na descrição do vídeo você vai acessar lá o nosso catálogo tem diversos projetos de outros carros também não só de Vendado a gente consegue executar em outros modelos também temos já alguns modelos prontos e a maioria são sobre encomenda mas curtiu o trabalho desse farol dessa BM deixa teu like comenta aí embaixo espero que tenha gostado bastante do conteúdo que eu gravei pra vocês tirou aquela cara feia de amarelado do farol agora vai dar aí seus uns 10 anos de de juventude aí nesse carro quando o cliente está lá vamos aguardar valeu turma um abraço fique na paz tamo junto tchau 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 tchau